A semana em Roma amanheceu com novos ares. Nas ruas antigas da capital italiana, foi possível ver alguns moradores mais precavidos que ainda continuam a usar a máscara de proteção, mesmo que ela não seja mais obrigatória no país. Já esses turistas comemoraram a decisão, já que, segundo a mãe da família, os dias quentes deixam as máscaras ainda mais abafadas. Bom, como somos turistas, não usar máscara é uma vantagem nesse calor. Mas eu acho que talvez agora seja a hora de fazer isso. Mesmo assim, temos que ter muito cuidado de qualquer maneira. Essa medida adotada pelo governo italiano vem seguindo diretrizes de outros países europeus que recebem muitos turistas estrangeiros nesta época do ano. Primeiro foi o Reino Unido, depois a França, a Espanha e agora a Itália. Das 20 regiões do país, 19 estão na zona branca da Covid-19. O nível de risco mais baixo no sistema italiano de código baseado em quatro cores. A notícia foi bem recebida por outros turistas que visitam a cidade e fazem questão de conhecer os principais cartões postais romanos. Na última semana, a diretoria do Coliseu anunciou o fim das restaurações de uma área chamada de Ipogeu. O Coliseu foi palco de inúmeros combates e poderia abrigar até 80 mil pessoas. Mas eram nessas galerias subterrâneas, úmidas e escuras, que os gladiadores esperavam para serem chamados para a glória momentânea do combate. Pela primeira vez, foi possível restaurar todo o Ipogeu que antes era o backstage da arena. E assim, permitimos ao visitante refazer a história de cerca de 400 anos. A população italiana ainda deve levar máscara ao sair de casa e usá-la ao ar livre se houver aglomeração. Cerca de 26% dos italianos foram totalmente vacinados contra a covid-19, enquanto pouco mais de 50% receberam pelo menos uma dose. Na Itália, os registros de casos positivos de covid estão no nível mais baixo neste ano.